Bom dia! Hoje é segunda-feira, vamos passar o final de semana bem? Que bom! Vamos fazer a oração para começar a nossa aulinha? Vamos lá! Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem nos ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém! Bom dia, coleguinha, como vai? A sua companhia nos atrai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, coleguinha, como vai? Bom dia! A nossa aula de linguagem hoje é a consoante L. L de muita coisa. E eu trouxe aqui a consoante L. Estão vendo? Muito bem! L de limão. Limão. Olha como é que eu escrevo limão. 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 O que figura é essa? Muito bem! Não é mão não, viu? Isso aqui é luva. Quando a gente está com frio, luva. Nossa luva. Nossa luva. Isso aqui, que é isso aqui, é o lápis. Nosso lápis de escrever, o de tia de escrever no quadro, tá certo? Isso é o nosso lápis. Nosso lápis. Muito bem! L de limão. L de luva. E L de lápis. Nós temos o L menos propulsivo. Esse L é o L de imprensa, certo? De bastão. Existe essa forma aqui, ó, de escrever um L, tá certo? Essa aqui, que tia botou. Essa aqui, ó, certo? E tem essa aqui, tá bom? Vamos lá para o quadro, para a nossa atividade no caderno de hoje. Vamos lá! Primeiramente, é o nosso cabeçalho, certo? Escola Novo Saber, nossa escolinha. Professora, tia Regina, que sou eu. Nossa série é infantil 4. Hoje é 15 de os 6, segunda-feira. E hoje a nossa aulinha é de linguagem. Essa atividade no caderno de linguagem, certo? Vamos praticar o nosso nome completo, tá? Escrever o nosso nome completo, certo? No segundo quesito, tia pede a vocês que escrevam o nome da figura desenhada aqui embaixo da consoante L, certo? Tia escreveu que figura é essa? Pode ser uma ou outra. Pode ser laranja, pode ser limão, tudo começa com L. É uma boneca, tia? Não. Isso é uma menina ou pode ser um menino. Lá na nossa turma do infantil 4. Tem duas menininhas que L. Quem sabe? E também tem um menininho que começa com L. Não é isso? Mas, essa daqui que tia desenhou é uma menina. Então, a gente vai colocar. Pode ser da nossa turma, que nós temos duas. Pode ser da nossa família. Quem sabe a minha mãe também tem um nome com L? Não sei. E a outra imagem que tia colocou, desenhou aqui, é de uma... Olha aqui. Que fica à noite. Ela só aparece à noite. E de manhã ela aparece também. Mas fica tão escondidinha. Mas de noite ela tem um brilho. E ela tem fase. Que no mês, vocês colocam aí e tia, corrige lá no caderno, tá certo? Vamos fazer nossa chamadinha. E aí, pegar a cadeia dentro aqui. Vamos lá. Pra ver quem tá acompanhando. Espero que todos tenham gostado da nossa aula de hoje. De linguagem. Até a próxima. Na próxima aula, a gente vai ver a família silábica do L. E a gente vai ouvir o som. Beijo. E até a próxima aula.